Vamos lá, panela grande, comida de uma panela só, tá? Delícia! Mas essa panela ainda, né? Eu sou apaixonado por ela. Olha, a gente vai começar com um pouco de açúcar, porque a gente vai fazer aquele caramelo de base, tá? A gente vai fazer aquele caramelo de base, pra... e eu, enquanto o açúcar derrete aqui... A Marina tinha deixado um colherão bom aqui pra mim. Né? A gente já fez esse caramelo, né? Lembra que a gente derrete o açúcar no óleo, né? Olha, gente, só pra esclarecer, porque tá proibido o uso em televisão, essa colher que parece não é de pau, tá? Não é de madeira, não, tá? Ah, é, porque tá proibido. E não é só em TV, não. Restaurante, em todo lugar, com certeza. Em casa até deveria, né? Tem gente que ainda usa. Deixa eu ler os ingredientes, então, enquanto fica o caramelo lá pronto. 80 gramas de bacon magro. Tá ali, já do lado, né? E você já vai colocar no caramelo, hein? Já vou, ó, porque, olha, o caramelo já vai formando aqui, olha, tá vendo? Já tá mudando a cor, tá? Vou colocando o bacon aqui. Ok, duas colheres de sopa de açúcar, que foi o que ele já colocou na panela, 300 gramas de carne de porco de salgado e cozido. O que que você tem aí, José? Olha, eu comprei um pernil de porco salgado, na forma de manta. Eu tirei o sal na água fria, em geladeira, por dois dias. Não pode, essa aqui é o tipo de carne que se você ferver, você perde muito gosto. Aí eu aferventei, quando eu vi que ela estava relativamente macia, mas não completamente, eu tirei do aferventado, tá? Ok. 800 gramas de pernil de porco em cubos, esse é cru, né? Isso. O pernil lá, quer dizer, não é salgado. Então, o que eu fiz com esse pernil de porco aqui? Tá. Eu trouxe ele pré-adiantado, você lembra do mini curso de temperos do Roberto Augusto, né? Sim. Então, olha, ele me deu um pouquinho de cada um dos temperos, eu temperei esse cubo de pernil, é uma carne que tá com preço excelente, tá? E é uma delícia, né, pernil? Exatamente. Temperei o pernil, passei rapidamente por chama, só pra adiantar o nosso processo aqui. Tá certo, em casa não precisa. Não, porque vai tudo direto. Tá bom. Olha, ele mistura várias carnes aí, né? Porque tem frango também, um peito de frango sem pele desossado. Aham, aqui eu também passei por uma pré-cozida, só pra adiantar um pouquinho, porque ele vai cru, tá? Sal e pimenta a gosto, ele vai usar ainda quatro cravos da Índia. Isso. Uma xícara de chá de polpa de tomate. Já pus aqui o cravo. A canela também, né, uma rama de canela. Isso. Por que o cravo e a canela? Ah, porque eles dão um sabor no caldo, sabe? Duas cebolas. Isso. O Osley ainda usará duas batatas médias partidas em quatro partes. Isso. Olha, a batata, lavei a batata com escovinha, tá? Mantive a casca, vou cortar as extremidades. Vai com a casca? Isso. Porque é um cozido do camponês, ele é bem rústico e ele tem que ter essa beleza, né? Tá. Olha como a nossa panela... Ela tá crescendo, né? E não, e olha como ela fica bonita, né? Porque eu não misturei os ingredientes. Você viu pra quantas pessoas? Olha, pra umas 10, 12, viu? Eu acho. Umas 10, 12. Ele usa também uma cenoura em pedaços. Um repolho médio partido em pedaços grandes. O repolho você também deu uma fermentada. Eu tenho uma pré-cozida, tá? Então vou partir aqui o repolho. Gente, o que não vai lá dentro, Deus duvida. Ah, você viu só? Ovos também, quatro ovos cozidos. O repolho eu vou deixar pra colocar daqui a pouco. Posso colocar já a polpa de tomates. Cheiro verde, um litro de caldo de legumes, seis fatias de pão integral sem casca e azeite. Agora, eu sei que é bastante coisa, mas se você entrar lá no portal a12.com.br, Santa Receita, no final do programa, tá quase terminando, você vai pegar os ingredientes todos, tá? O modo de fazer, né? Tudo certinho. Aqui tá bem rápido, porque as nossas carnes foram pré-cozidas, né? Mas basicamente é isso, olha. Você vai deixar esse cozido ferver, na verdade, tá? Quando ele estiver quase cozido, a gente vai colocar o repolho. Você pode colocar o repolho cru, eu trouxe esse aqui previamente aflimentado. Num pedação assim mesmo? Exatamente. Tá. E isso daqui entra na montagem? Vai na finalização. Eu falei do aliporó, acho que eu passei direto por ele. O aliporó é pra aí também? Talvez se não for pra esse, é pro próximo. É, acho que é pro próximo, então. Porque eu não lembro, não, eu não falei. Não, não, acho que não, é pro próximo, é pro próximo. Então eu vou deixar você finalizando aí. Certo. E volto, tá bom? Porque o cheiro tá bom, viu? E agora, Osley? Então, vamos ver. Agora a gente já pode finalizar. Ok. Porque ainda tem mais um aqui pra gente fazer. A gente é força de expressão, né? Ele faz e fica de olho pra aprender a fazer em casa. Então, esse aqui é o cozido campanês, ó. Já tá fervendo, tá? Lembra-se da fatia do pão? Ó, aqui, ó. A gente vai molhar este pão. Aí você já pôs o caldo, né? Já, já pôs o caldo. Já fervi, olha. A gente molha o pão aqui, olha, com isso daqui. Deixa eu pegar um garfo. Tá. Mas por que que é esse pão? Porque esse pão, na verdade, é o que vai encorpar o nosso caldo. A gente não vai engrossar com farinha. Então você precisa de um pão bem rústico, né? Esse cozido tem uma cara bem europeia, né? Bem comida de camponesa mesmo. Qual a diferença quando a gente engrossa com pão integral do que com farinha? O sabor, o sabor, o sabor. Porque você não toma sopa com pão? Sim. Então, aqui o cozido, de uma certa forma, ele é bem... Tem que ter bastante caldo, né? Olha, então você tempera esse pão, tá? E agora vem aqui. É isso que vai dar corpo pro cozido. Eu posso usar em outras coisas quando eu quiser engrossar? Pode, pode, pode. Pode sim. Olha, agora a gente só apoia aqui, ó. E agora vai misturando. Agora vai. Agora vai. Então. Olha que bonito que ele ficou, sei lá. Olha, o peito de frango tá aqui, né? Tá cozido. Então agora pra servir, óbvio, que a gente parte, tá? Vou partir aqui o peito de frango. A gente corta em pedaços regulares e volta pro cozido. Vamos finalizar aqui. Coloca o peito de frango. Porque ninguém vai comer o peito de frango assim, né? Nossa, já é bem pedaçudo. Quando ele cozinha inteiro, né? Já vou acrescentar aqui o repolho pra pegar gosto. E ele fica no fogo quanto tempo mais? Olha, fica... Agora no fogo bem baixinho vai ficar mais uma meia hora, tá? Já posso acrescentar os ovos. Aqui eu tô colocando mais ovos que o pessoal da cozinha falou Ah, é tão gostoso o ovo. Falei, tá bom. Ah, e todo mundo é ligado no zoião aqui, viu? Seja preto, né? Cozido. Mas ovo é bom mesmo. Fazer mais uma camadinha de tempero. E vamos deixar ele aí, né? Enquanto a gente faz outro que ele vai ferver, né? Sim, com certeza. Vou deixar ele fervendo aqui. Ah, e agora o outro tem uma coisa que eu adoro. Feijão branco. Olha que bonito que ele tá aqui. Tá? Vamos então pro outro? Bonitão, né? Grandão. Vamos pro outro? Vamos. Vamos lá. Esse é o peregrino, então, pra você não errar em casa. Duas colheres de sopa de óleo. Tá aqui já. Eu não sei se ele tá na ordem. Pode ir pondo, Osley. Tá bom. É a linguiça. Ah, vamos lá. Pode sim. 400 gramas de linguiça calabresa defumada. Essa linguiça aí é show, né? Acabou em tudo, em tudo. Aí ele usa 500 gramas de peito de frango em cubos. Temperado já? Temperado já. Tá. Você temperou como? Só sal, pimenta, alho ou não? Tempero do Roberto Augusto. Bom, use o seu temperinho ou então entre lá no portaladoce.com, barra Santa Receita e saiba qual é o tempero de carnes que o Roberto fez aqui no minicurso. Você provou aqueles temperos dele? Uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Vai usar 200 gramas de peito de peru defumado. Isso. Em cubos. Agora, muita gente tá fazendo pra vender aqueles temperos, viu? Vende bem, né? 700 gramas de coxa de peru temperada com sal e pimenta. Então, aqui, a coxa de peru, deixa eu mostrar aqui. O que eu fiz com essa coxa de peru? Primeiro que coxa de peru tá com preço excelente. É mesmo? Excelente, muito bom. Mas poucas pessoas sabem como usar, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer. O que você vai pedir? Você vai pedir pro açougueiro cortar a ponta do osso e serrar ela em duas partes. Esta é a parte da cabeça, esta é a parte que sobra, olha. Tá? Aqui é onde foi serrado. Tá. Tá? E o que você fez com ela? Eu temperei e como eu adiantei aqui, né? Então, já deu uma... Dei uma fritada, isso. Tá bom? Vai aqui. Agora, é lindo, né? Lindo. E ela fica boa também sozinha, né? Sozinha, sozinha. E é uma carne que tá com preço muito bom. Muito, muito, muito bom. No forno fica bom também? Fica bom, mas no forno demora um pouquinho mais. Meu pai até falou assim, nossa, tá parecendo o joelho de porco. Eu falei, pois é. De tão grande, é verdade. É o joelho do glu-glu. 400 gramas de abóbora japonesa em pedaço daqui, ó. Acabou de chão. Bonitona. E olha como vai ficando bonito. E crescendo. Sim. A panela acho que vai ser pequena até, hein? Ah, dá, sim. Dá? Dá. Duas colheres de sopa de páprica doce. Uhum. Qual a função da páprica? Cor e sabor. Tá. Se tiver indo rápido, você fala, hein? Não, tá bem. Uma cebola picada. Isto. Dois dentes de alho socados. Tá aqui. Um alho poró. Achamos o alho. Um alho poró. Picadinho. Isto tem um sabor maravilhoso, né? Ah, sim. Ainda vai usar aqui o tomate, ó. Tomate é bem picadinho, sem pele, sem sementes. Ou melhor, tá com a pele sem sementes. É, exatamente. Uma cenoura em cubinhos. E por que que esses você fez tão pequenininhos? Porque, na verdade, tudo obedece o tamanho dos grãos. Ah, tá. Entendeu? Ou seja, é o que eu digo. Você procura a beleza do prato a partir de alguns cortes. Então, se eu tenho feijão branco e tenho grão de bico, eu vou, a cenoura eu vou cortar do mesmo tamanho, pra ficar o prato ficar mais harmônico, né? Nada como um professor de gastronomia, né? É, parece frescura. Aprendeu, né, Will? Agora a gente já sabe. Por isso que, às vezes, você faz e não fica com aquela cara tão boa. Você fala, nossa, tá gostoso, mas a cara não tá tão boa. Então, negócio é o seguinte, vamos levar a Marina pra casa. Pra ajudar, porque a Marina pica assim, né, Marina? Duas batatas médias em cubinhos. Isto. A batata eu vou colocar em pedaços maiores. Tá. Porque, se não, ela desmancha muito. Essa também vai com a casca. Isso, com a casca. Lava bem com aquela escovinha, né, pra lavar alimento. E aí ele tem o grão de bico, que são 200 gramas. O que você fez com ele, Osley? Eu deixei o grão de bico de molho e depois eu não cozinho o grão de bico em panela de pressão, tá? Não tenho o costume de cozinhar o grão de bico em panela de pressão. Mas ele fica 24 horas de molho em geladeira, porque ele tem que hidratar bastante, porque ele demora muito pra hidratar. Mas ele tá tão bonito o teu, né? Tá grandão. É. E aí, você cozinha quando? Aí você... Opa, desculpa. Aí eu cozinho em panela aberta. Normal. Fogo baixo. Por quê? Grão de bico, sobe muita espuma. Aliás, quando você cozinha em panela de pressão, a panela de pressão costuma entupir. Entendeu? Então, muito cuidado. Tá? E aí, o que você faz com a espuma que tá subindo? Eu vou passando a escumadeira assim, sabe? Ah, vai tirando. Vou, vou escumando, é. E aí, o feijão branco da mesma forma. Isto. Também, né? De um dia pro outro aí, de molho. Isto. A batata já foi. A batata já foi. Tô colocando a abóbora. Um litro de caldo de legumes. Isto. Aqui, o Osley vai usar, tá aqui ó, a sopa de cebola. É um envelope de sopa de cebola, tá? Que é o que vai engrossar o nosso cozido peregrino aqui. Tá. Já colocou lá a abóbora. Isto. No final é que você usa o requeijão? Isso, no final o requeijão. E o cheiro verde. Exatamente. Tá, vamos. Deixa eu levar já aqui as vasilhinhas. E aí, Osley, finalização, né? Aham. Então, vamos, esse daqui já tá pronto. Aquele lá também mais meia hora, né? Isso, olha, esse aqui fervendinho. Uhum. Esse daqui já ferveu, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei um pouco do caldo. Tá. Vou acrescentar aqui a sopa de cebola dissolvida, que é ela que vai dar a cremosidade pra este prato, tá? Certo. E vou finalizar com as colheradas do requeijão. E não mexo mais, tá? Agora eu não mexo mais. Porque a beleza desse prato vai ser você deixar ele, na verdade, bem pedaçudo mesmo. Que coisa com grão de bico e feijão branco, se você mexe muito, você desmancha, né? E ali você arrumou na travessa, né? Ficou tão bonito também, né? E aqui mais meia hora também, tá? Mais meia hora, meia hora, meia hora e prontinho. E prontinho, prontinho, prontinho. Vamos ver o resultado aqui, olha. Vamos lá, vamos lá. Lá na frente você tem o resultado dos dois. Mas serve muita gente, hein, Osley? Muito, olha, só essa coxa de peru, não? Nossa, linda, o preço tá bom, vamos aproveitar, gente. Vamos de peru, né? Exatamente. E quando eu falo preço bom, é preço bom mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Bom, Osley, parabéns, a mesa tá linda. Obrigado, querida. Tá receita. Vai, apronta aí que eu tô esperando pra jantar. Vamos lá.